Este é um tema, como todos sabem, é um tema que é bastante caro, há bastantes anos, e não é muito difícil eu inovar neste tema, como são as minhas obsessões. Mas aqui é tratar dois temas, democracia e direitos humanos, e temos que fazer uma série de perguntas. E a primeira pergunta é de saber se o consenso que hoje existe a respeito de um e do outro, da democracia e dos direitos humanos, se é o resultado de uma vitória histórica ou o resultado de uma derrota histórica. Ou seja, estamos nós no pico de um progresso em que, durante muito tempo, muitos países votaram por democracia, em 1972 haveria, segundo os cartas da Freedom House, 40 países, apenas entre quase 200, que eram democráticos, hoje eles são cerca de 130, o que significa que a democracia ganha terreno em todo o mundo, e tanto assim que é uma condicionalidade do Banco Mundial hoje. Isto é uma vitória madrota. Os direitos humanos hoje também têm a mesma parcela do consenso. Quem é que ousaria hoje dizer que é contra os direitos humanos? Quem é que ousaria dizer que é antidemocrata? É este o consenso que estes conceitos geram hoje, e eu geral, devem levar o sociólogo, o filósofo, o jurista, o crítico, o prevenido, a fazer aquilo que eu chamo de uma hermenêutica de suspeito. Isto é, porquê este consenso? Porquê é que somos todos democratas? Porquê é que os direitos humanos, estamos todos de acordo com os direitos humanos? Que são apresentados e defendidos nos mais diversos contextos. E a questão é tanto mais suspeita, digamos assim, é tanto mais suspeita que estes conceitos são, por assim dizer, conceitos que se foram construindo na Segunda Guerra Mundial, depois da Segunda Guerra Mundial, na versão que vos conhecemos, e o fizeram de uma maneira muito rápida. Por exemplo, como eu já vos tenho dito, penso que referimos isso numa aula anterior, os movimentos de libertação nacional em África, nos anos 50, nenhum utilizou o conceito de deslumbre. Como é que possível que uma luta tão importante para eles e para nós todos, como é a luta da descolonização, é capaz de haver lugares aí, pá, não há lugares, um braquinho aqui para a Cecília e para a Ana, está ali um, está a outra atrás. Como é que é possível que movimentos com tanta força e com tanto impacto mundial tenham sido conduzidos sem nunca se referirem aos direitos humanos? Não sabe que Emilcar Cabral tem alguns passos em que refere aos direitos humanos, aliás refere-os de uma maneira crítica, e não lhes dá nenhum valor significativo na luta pela libertação nacional. Estamos a falar de lutas pela libertação nacional. E se nós acharmos e olharmos para o mesmo período, a mesma coisa, também naquele período que a democracia não é propriamente um bem, um valor, com os quais todos os povos vão lutar. Aliás, porquê? Porque nessa altura o que corre na teoria e o que corre na ciência política dominante é que para ser democrático o país tem que cumprir certas condições. Não é qualquer um que pode ser democrático. O que é isso? Era a explicação de que porquê tão poucos países são democráticos não é porque são maus. É porque não têm condições para ser democrático. A democracia é exigente. A democracia exige condições. E, portanto, só poucos países podem lá chegar. Vejam a ligação entre este discurso e o discurso do desenvolvimento. Mais ou menos ao mesmo tempo, que vimos na outra aula. O discurso do desenvolvimento é também um discurso a que vai fazer com que grande parte dos países, de repente, são subdesenvolvidos. São ativamente subdesenvolvidos. Não eram originariamente subdesenvolvidos. Não tinham esse conceito. Mas são. E há uma pequena parcela que é desenvolvida. Bem, é exatamente o que se passa também. Também a democracia é um privilégio do povo. É um privilégio do norte global. E não vai muito mais longe. Cita-se sempre como o caso mais significativo o caso da Índia. Com todos os problemas da própria democracia indiana. Mas uma democracia implantada, e acaba por ser também uma glorificação do colonialismo português, inglês, que tinha permitido exatamente que esse país ficasse democrático. De modo que, estes conceitos que são formulados nesta forma, são conceitos que, como digo, vão arrancar sob a suspeita da maior parte dos países do mundo. Mas claro que, se nós não temos os direitos humanos, os direitos humanos vêm lá de fora, dos grandes países. Nós não temos violações dos direitos humanos. Não é uma coisa que nos toque muito. Se a democracia tem que ser um privilégio dos países mais desenvolvidos, bem, está bem, um dia, quando a gente se desenvolver, terá também democracia. Enquanto não fizemos isso. E toda a teoria democrática dos anos 60 é sobre as condições para se ser democrática. Sobretudo, as teorias mais correntes, as teorias do Bernhardt-Hermann, que são as teorias das condições para se ser democrática. Para que um país seja democrático, o que é preciso? Curiosamente, uma das primeiras coisas que as dizem é que é preciso uma reforma agrária. Uma reforma agrária que expulsa a natureza dos conconeses, cria rentabilidade económica para a agricultura, e cria uma massa de indivíduos que vêm para a cidade e permitem industrialização. E o desenvolvimento. Mas não qualquer um desenvolvimento. O outro critério do Bernhardt-Hermann é as chamadas classes médias. Uma democracia só se aguenta se houver fortes classes médias. Porque as classes médias são a classe tampão. Elas são a classe entre os muito pobres e os muito ricos. E, portanto, são eles que aguentam a estabilidade democrática. Porque a democracia é um regime e um sistema político que é instável por natureza. Porquê? Porque assenta na soberania do povo e assenta na maioria. As maioria podem ir para qualquer sítio. É perigoso. Porque é que a democracia, até o século XIX, não é considerado um modelo político discutível. Desde o Aristóteles e do Platão até o século XIX, a democracia é considerada como um sistema político altamente perigoso. Exatamente pelo perigo de poder vir a dar o poder aos mais ignorantes. E se um país é governado pelos mais ignorantes, obviamente que é um desastre. E, portanto, daí as teorias procuram defender um conceito elitista de política que se vai transferir para a teoria democrática. Uma das primeiras grandes teorias da democracia nesta altura ficou mesmo a chamar-se como elitismo. E, portanto, uma concepção elitista da democracia que acerta a ideia de que os cidadãos não devem participar muito da democracia. A teoria liberal, ao contrário do que podeis pensar, não é criada na base dessa grande celebração da participação popular. Não. É baseada na ideia da suspeita contra essa participação. Pelo medo que ela causa. Um deles, por exemplo, a teoria liberal, vai a Madison, por exemplo, no Federal Papers, tem um texto maravilhoso sobre isso, que é como defender as minorias, onde há a tirania das meias-vias. Há toda uma ideia de que o povo pode, se tiver poderes ilustritos, pode levar a decisões que comprometem a estabilidade, a governabilidade e a existência dos Estados. E, portanto, a democracia é vista com suspeição. Os direitos humanos, como sabemos, são também, nesta altura, estamos agora nos anos 60 já, vistos com alguma suspeição pela grande maioria da população do mundo. Sobretudo porquê? Porque nesta altura, tal e qual quando surge o conceito de desenvolvimento, surge com o conceito da guerra fria, como a gente explicou aqui numa aula. E com o conceito de guerra fria, surge a questão da violação dos direitos humanos. E é a partir daí que os direitos humanos, segundo o discurso dominante do Ocidente, só são violados para lá da cortina de ferro. Para cada cortina de ferro. É a democracia, são os direitos de serviço, políticos, direitos sociais, é a social-democracia, não há violação dos direitos humanos. E, portanto, significativos. Lá do outro lado, sim, há uma sistemática de violação dos direitos humanos. Mas podem ver que realmente os países que não estão neste pequeno canto protegido da Europa e da América do Norte, que é onde verdadeiramente se defendem os direitos humanos, não podem sentir-se realmente muito encantados com a ideia de direitos humanos. Ou porque têm um sistema alternativo, a Europa de leste, depois a China, portanto, o movimento socialista e comunista do outro lado, que obviamente acha que os direitos humanos é uma ideologia burguesa e nada mais, e os outros países em África, por exemplo, ou na Ásia, que não estão nem de um lado nem do outro, vão ter, como nós já referimos aqui também, a Conferência da Bandung e criar esta ideia do não alinhamento. Nem vamos de um lado, nem vamos de outro, e vão tentar ser criativos. E, curiosamente, é nesta brecha, digamos assim, da Guerra Fria, que os países não alinhados vão desenvolver ideias interessantes acerca dos próprios direitos humanos e acerca da democracia. No sentido de que, por exemplo, nos diferentes continentes, nos diferentes países, teriam as suas próprias culturas e que, se calhar, não devíamos ter apenas um modelo de democracia. Nem a democracia liberal, que era a democracia parlamentar do Ocidente, nem a democracia popular dos países do leste, que era assim que se chamava, não era a ditadura territorial que se chamava, chamava-se democracia popular. Nenhuma nem outra. Mas podemos encontrar outras formas de democracia adaptadas às nossas realidades. E essas formas de democracia vão ser, por exemplo, o conceito de democracia desenvolvimentista. Isto é um modelo assente numa participação ativa do Estado na condução económica que faz essa condução no sentido de poder realizar distribuição social. Isto é o desenvolvimentismo. Por isso, vocês agora compreendem que, por exemplo, é que no Brasil, neste momento, se fala do Estado neodesenvolvimentista. É porque antes houve um desenvolvimentista que terminou, obviamente, com a ditadura. Quer dizer, que conseguiu que depois se transformou na ditadura. Um Estado que é muito interventor na economia, quer fazer distribuição, mas que, quando vem a ditadura, ele entra, obviamente, na parte do crescimento económico durante um tempo, obviamente, até ao próprio colapso, mas, obviamente, direitos humanos, distribuição social, desaparecem. Isto desacredita completamente a ideia. Mas os africanos, por exemplo, vão defender a ideia de que propostas socialistas, propostas alternativas, podem assentar na ideia que não é uma democracia de um partido, uma democracia do tipo da União Soviética, mas é possível uma democracia de um partido só. Porque, por exemplo, que é necessário para termos democracia ter apenas um partido. O partido pode ter tanta diversidade interna que cria o pluralismo necessário. Esta teoria, durante um tempo, vai ser muito popular em África. E ainda hoje ela é COA. Ela é COA por exemplo, na FRENLIMO, é no Sabido, ela ainda hoje é COA. A COA, no partido do, que eu penso que é ZANU, o partido do Júlio Jenerere, na Tanzânia, eram partidos que queriam ser os representantes da União Nacional, da coesão destes novos países. e que eles próprios toleravam internamente a divergências. Ainda há muito pouco tempo se dizia em Moçambique que se vier alguma reforma política, alguma renovação política em Moçambique, ela há de partir de divisões dentro da FRENLIMO. Podem levar a outro partido ou podem ser outras correntes dentro do partido. Um partido como a ANC na África do Sul, ainda hoje, se comporta como sendo, não digo um partido único, mas é um partido da libertação nacional. Isto é, há partidos que têm uma legitimidade tão grande que não aceitam muito bem estar a partilhar o poder ou perder as eleições para outros partidos. Porque foram eles que conduziram a libertação nacional. Seja o MEPELA, mais por um lado, como sabemos, é em Moçambique, seja o país de ASE, embora ele se tenha feito uma evolução extraordinária nas últimas décadas, seja, obviamente, a FRENLIMO. Portanto, são partidos, como durante muito tempo o partido do Congresso na Índia, porque foi o partido que conduziu a Índia à independência. Portanto, estes países, estes partidos são partidos quase de União Nacional e, portanto, não se pode impor ao mesmo nível de um partido décimo que surge que surge agora dos indivíduos que junta, porque eles andaram na luta armada, eles mataram, eles morreram, eles sofreram, eles foram exilados, têm uma legitimidade revolucionária que se sobrepõe à legitimidade democrática. E, portanto, esta ideia de sobreposições de legitimidade vai ser muito importante para entender o mundo até hoje. Até hoje, quer em África, quer em Ásia. Obviamente que nada disso estava na teoria liberal. A teoria liberal assentava exatamente na ideia da paridade dos partidos, da igualdade dos partidos e numa série de ideias que, tiradas do seu seio europeu ou norte-americano, soavam muito mal ou soavam a algo muito estranho. Vejamos quais são, se vocês forem ver os teóricos da teoria da democracia liberal, mas têm realmente muitas imentas e muitos elencos e muitas receitas para dizer o que é que é uma democracia liberada ou uma democracia parlamentar. Mas, normalmente, assenta-nos a seguinte ideia. Há uma separação total entre o político e o económico. É fundamental a esta teoria. O voto é a grande manifestação democrática do povo. Não há outra. Pode haver outra, mas muito limitada. em segundo lugar, o Estado, a democracia, de alguma maneira, tem que aceitar a pluralidade dos partidos e tem que haver liberdade de expressão, liberdade de ser eleito, liberdade de eleger e acabou-se. Basicamente, em segundo lugar, é uma democracia, em terceiro lugar, ou quarto, é uma democracia no plano nacional. Não se discute a democracia a nível local, não se discute a democracia a nível global. É uma democracia que tem exatamente as características do Estado do Brasil. E tem uma característica assim do outro. É uma característica que depois vai ser desenvolvida brilhantemente por Habermas. É um sistema onde predominam os procedimentos sobre as questões substantivas. Isto é, há regras procedimentais que regulam o jogo democrático. E é o respeito dessas regras que determina a qualidade da democracia. Portanto, delibera-se segundo regras, mas não se delibera sobre as regras. Isto tem que ser feito em certas condições e com muito cuidado. E, naturalmente, deliberar-se sobre as regras significa, por exemplo, revisões constitucionais, que vão ser consideradas com um certo cuidado, como também já referimos numa outra área. Portanto, quando nós tiramos este modelo que tem ainda uma outra característica, como podeis imaginar, a separação do político e do económico é o outro lado da separação entre o Estado e a sociedade civil. Isto vai ser absolutamente fundamental. O conceito da sociedade civil é absolutamente fundamental. E a sociedade civil tem uma forma, e aqui é muito curioso porque a teoria liberal vai ser muito confusa a este respeito. Para uns, o mercado faz parte da sociedade civil. Para outros, o mercado não é parte da sociedade civil. O mercado é outra coisa. E para a Barmas, obviamente, a sociedade civil são aqueles domínios onde os cidadãos podem liberar sem coerção política nem sobre o peso do dinheiro. São os dois elementos que vão destruir depois a sociedade civil. Que tem uma forma de liberação e de criação da opinião política muito específica. E essa forma de liberação política vai se chamar a esfera pública. A esfera pública é o modo político da sociedade civil de se afirmar. este modelo é um modelo altamente poderoso, brilhante, é um modelo que vai ter depois muitas revisões, vai ter autores que vão levar esta problemática até aos seus extremos para ver até onde é que estão as contradições deles. Abrahamas é um deles, John Rose é outro, Bobbio é outro. Há uma série de autores que dentro do marco liberal levam esta discussão até ao limite, digamos assim. Mas quais são os problemas que isto ouve? Os problemas são vários. E alguns têm a ver com o próprio modelo. Outros têm a ver com os contextos em que o modelo é aplicado. os primeiros problemas são estes. Porquê é que a democracia é tão vulnerável aos seus inimigos? Porquê é que a democracia se defende mal dos anti-democráticos? nós estamos a ver e vemos isso hoje em muitas partes do mundo aqui na Europa aqui se calhar bem dentro de Portugal onde dá a impressão por vezes que a democracia está a ser exercida por anti-democratas. Mas aparentemente nada acontece e a democracia parece que não tem capacidades para desistir a quem a vai minando a quem a vai destruindo. Por outro lado um outro problema é que foi uma mudança extraordinária esta de pensarmos que a democracia tinha condições para a ideia de que a democracia é condição de todo o mundo. nos anos 60 não podia haver a democracia sem condições. Forma agrária classes médias fortes etc. Hoje a democracia é a condição de tudo mais. Portanto não pode haver desenvolvimento não pode haver ajuda externa não pode haver assistência internacional sem haver democracia. Portanto é preciso ter democracia. Como é que esta passagem foi feita? O que é que se passou que tornou possível nisto? Que são dois contextos completamente diferentes duas formas de analisar completamente e aqui põe-se o problema quando nós passamos das condições para a democracia para a ideia de que a democracia é condição de todo o resto a questão que se põe neste momento é assim mas quais são as condições físicas materiais simbólicas para que essa democracia funcione será que ela funciona sem condições? Um indivíduo que está com a fome um indivíduo que está naquilo que eu chamo fascismo social um indivíduo ou uma indivídua que é vítima de violência doméstica e que lhe dizem para onde vai votar ou para onde não pode votar e se vier ou não compre pode levar pancada elas estão a exercer democracia aqui não há condições não há que olhar para isto quer dizer será possível pensar que afinal o grande problema da democracia é que não cuida das condições para se exercer democracia eu penso que o nosso problema hoje no nosso tempo é que os modelos da democracia em que estamos são modelos em que a democracia não conta e nem cuida das condições para que as pessoas possam ser democratas possam exercer a democracia porque obviamente como vamos ver há tanta coisa que se está a sobrepor a essa autonomia de votar a essa autonomia de participar e ela passa a ser praticamente sem sentido e muitos cidadãos começam a tirar essa conclusão portanto nós vamos ver aqui como analisar por um lado a crise deste modelo e como pensamos num modelo alternativo e à medida que a gente pensa estas questões vão surgindo outros problemas por exemplo a democracia pode ser imposta externamente a gente pode chegar a um país e dizer vocês têm que ser democráticos invadimos é legítimo do ponto de vista do direito internacional do ponto de vista político ético se a democracia é um bem supremo e há um consenso sobre ela então nós estamos de volta àquele problema do Rousseau temos que ser obrigados a ser livres quem não quer ser livre é obrigado a ser livre quem não é democrata é obrigado a ser democrata e portanto se ele não quer por si ou ela terá imposto bem estas são questões como digo que não estão a ser tratadas nem neste momento pela teoria e penso que o que se passa nos países é extremamente problemático vamos ver então quais são os problemas que a gente está a detectar para ver se podemos encontrar uma alternativa digamos assim que se articule também com a questão dos direitos humanos porque a problemática como é de se ver é toda aquela que reforça a democracia reforçará um certo entendimento dos direitos humanos mas obviamente uma democracia frágil é uma democracia que também só pode produzir direitos humanos frágil primeira questão que nós temos que ver lembram-se todos de uma das minhas primeiras aulas é que eu falei da dupla relação política cidadão cidadão e cidadão-estado e que isto é o marco digamos da construção de toda a política liberal e a democracia a democracia liberal trata de relação cidadão-estado ela não vai entrar na relação horizontal dos cidadãos ela não vai tentar democratizar a relação entre os cidadãos ela vai tentar democratizar a relação entre os cidadãos e o Estado precisamente como vimos na última aula sobretudo o quadro dos direitos são os direitos cívicos o fundamental é limitar o Estado e portanto controlaram o Estado o poder soberano tem que ter poder para controlar o Estado e isso é que se chama democracia e esta esta não vai ser democratizada não vai entrar na democracia porquê? porque verdadeiramente esta tem uma dimensão pública e tem uma dimensão privada e a dimensão pública é a maneira como os cidadãos podem participar exatamente da democratização da relação vertical podem também ter a esfera pública para deliberar entre eles digamos assim qual é a posição que vão tomar aqui porque a Abra Mas é muito claro a deliberação da esfera pública é para comentar os negócios do Estado a partir de uma perspectiva autónoma sem medo do poder e sem medo do dinheiro são as duas coisas e é isso que vai levar o Abra Mas a dizer que a esfera pública não existe porque obviamente o poder e o dinheiro destruíram exatamente a possibilidade dela existir agora e a privada a relação das empresas as relações alguém tem não sei o que é isto entendeu ninguém tem a arruçada porque estão drogas e nem tem uma alergia o importante é isto a democracia liberal ocupa-se da relação da relação vertical não está a pior para a relação horizontal acontece que a vida dos cidadãos é assim na relação horizontal isto é cidadão é cidadão o que é uma vida na família o que é uma vida no clube de futebol o que é uma vida no clube artístico o que é uma vida na fábrica o que é a vida na rua são relações entre cidadãos há relações de poder que exercem sair aqueles que participam na rua na fábrica podem ser vítimas obviamente de que? de formas de poder desigual e o que é a democracia? na definição mais abrangente que é aquela que é o perfil uma democracia é toda a transformação de relações de poder desigual em relações da autoridade partilhada para bem como é que se faz a autoridade partilhada na família? como é que se faz a autoridade partilhada na fábrica? como é que se faz a autoridade partilhada na comunidade? quais são os problemas? o primeiro problema a relação vertical a relação horizontal fica fora do espectro e é isso que me tem levado a dizer que a democracia parlamentar é uma ilha da democracia no arquipelo do disputismo disputismo na família disputismo na fábrica disputismo nos escritórios disputismo na rua nas comunidades nos bairros onde o racismo onde o sexismo onde o fundamentalismo tudo aquilo que podeis imaginar impede as pessoas de viver efetivamente uma vida plena democrática impede a possibilidade de eles realmente passarem de relações de poder desigual a relações de não viver partilhada porque são vítimas de poderes fácticos como são os poderes do racismo etc que podem estar condenados ao poder das castas na ilha pode estar condenado na constituição mas na prática as pessoas obedecem a eles portanto a primeira limitação é esta e não é uma limitação de peso não é uma limitação leve é de peso porque aqui as pessoas votam de quatro em quatro largos aqui vivem diariamente estão a ver porque é que a gente só fala deste momento e não fala destes esta é a primeira armadilha e se ele está hoje mais problematizado é por esta razão é que nem este momento agora vale o único a crise da democracia na Europa está a mostrar exatamente que o que os cidadãos decidem politicamente e democraticamente e autonomamente ao longo desta armação vertical pode ser desfeito como nós dizemos outro dia por uma agência de rating pode ser desfeito pela senhora Merkel pode ser desfeito pelo banco central pode ser desfeito de muitas maneiras mas o problema é o mais grande são três as ameaças que vieram talvez quatro que vieram a pôr em causa totalmente este modelo que está aqui a primeira ameaça não vou entrar sobre ela mas que é realmente a fundamental porque a gente a discutiu na última é a sobreposição entre o constitucionalismo global sobre o constitucionalismo nacional portanto o constitucionalismo do neoliberalismo tem normativas que se impõem a todos os países e é obviamente que eles chocam com as constituições e ao chocarem com as constituições produzem desconstitucionalização é um processo muito grave na Europa é um processo muito grave na América Latina é um processo que por razões diferentes mas sempre resultantes deste choque o constitucionalismo global do neoliberalismo e o que está nas constituições a nível nacional segundo lugar a distinção entre o mercado entre o económico e o político está a satisfazer está a colapsar aliás se lerem-se os jornais hoje e nos dias olham para o lodo das relações entre os serviços secretos um dos partidos e um dos ministros e digam-me onde é que está o público e onde é que está o privado não é possível onde é que está o económico e os negócios de Angola e onde é que está a política de Estado está tudo misturado uma promiscuidade enorme entre o económico e o político e isto foi um dos elementos que o neoliberalismo mais veio a contribuir a meu entender para a crise deste modelo então como eu vos tenho dito o mercado económico é o mercado dos valores que têm preços o mercado político é o mercado dos valores que não têm preços são as opções políticas são as nossas convicções essas não se compram e o que tem acontecido é que o mercado económico conseguiu contaminar o mercado político hoje tudo se compra hoje tudo se vende e obviamente nos corredores eles fazem as suas negociadas tomam posições aqui tomam posições aqui lá para defender fundamentalmente os seus interesses pessoais portanto esta em meu entender é outra das grandes ameaças a este modelo que está aqui em segundo lugar em terceiro lugar este modelo que tem aqui tem uma outra ameaça que é realmente muito forte que vai estar cada vez mais sobre ele que é como é que se vai fazer a separação de poderes dentro deste regime o regime o modelo democrático assenta numa divisão de poderes e essa divisão de poderes exige um certo equilíbrio o que nós estamos a assistir é que esse período de poderes foi destruído fundamentalmente em favor do executivo podíamos ter naturalmente um descontraponto do judiciário mas não temos um contraponto eficaz do judiciário para os problemas do regime democrático quais são esses problemas? esse problema foi o seguinte é que no momento em que o económico e o político se fundem o que nós vamos assistir é que a condução política não vai ser determinada efetivamente pelas opções dos cidadãos vai ser determinada por poder económico das sociedades e portanto vai ser determinada como forma por um lobby que é como eu costumo dizer a corrupção legalizada no caso do Estado realmente portanto quando nós organizamos a possibilidade de interesses económicos estarem juntos e terem inclusivamente escritórios dentro do Parlamento para influenciar os deputados isto não é propriamente a autonomia do representante isto é outra coisa segundo lugar o lado ainda mais perverso desta fusão é a corrupção e a corrupção obviamente obrigaria a quê? a uma intervenção ativa do judiciário e é que o fracasso do judiciário se torna mais forte mais dramático e mais problemático para a democracia o judiciário no seu sentido geral mete todo o sistema de repressão criminal das condutas que não sendo reprimidas e não sendo reprimidas sistematicamente levam à impunidade nós vivemos hoje um sistema de impunidade nas áreas da corrupção e portanto basta ver quem é que vai para a prisão basta ir visitar uma penitenciária e ver quem é que chega às nossas prisões portanto a questão da impunidade é outro dos fatores que veio a contaminar este modelo quarto fator de debilitação é que a gente decide cada vez mais sobre cada vez menos isto é o que os cidadãos são chamados a decidir não tem muita importância para a revolução do país até porque vivemos um tempo em que os partidos nunca violaram tanto os seus programas eleitorais porque se os partidos pudessem dizer o que vão fazer quando chegam ao governo nunca seriam eleitos e portanto eles mentem é uma mentira sistemática e isso é grande que ocorre das democracias hoje é que como o constitucionalismo global se sobrepõe ao constitucionalismo nacional e ele é que vai determinar imaginem um político a dizer eu vou descer ao constitucionalismo global e não à Constituição do Sul nunca será eleito portanto eles têm que mentir e é por isso que nunca foi tão grave a discrepância dos programas eleitorais e depois dos projetos a atividade política desses partidos quando chegam ao poder e é extremamente preocupante que isso assim seja porquê e agora vai o último problema desta questão a cateria democrática se olhar se vai referir a democrática liberal que é muito rica nunca nunca pensem que eu a trivializo ela é muito rica e ela é assenta em duas ideias fundamentais para além de tudo aquilo que eu vos disse é que ela é um princípio de autorização e um princípio de prestação de contos são os dois princípios fundamentais da teoria liberal da democracia isto é os cidadãos não decidem os cidadãos autorizam que outros decidem por eles e por isso votam portanto os cidadãos não tomam decisões e elegem os decisores chama-se isso o princípio de autorização o princípio da prestação de contas é que os cidadãos têm o poder para que se os seus decisores não cumprirem de acordo com o que se comprometeram poder efetivamente retirá-los e obviamente deixar de votar neles e aqui é que surge o problema isto só seria possível e eficaz se houvesse sistemas fáceis de revogação do mandato primeiro se houvesse uma responsabilidade pessoal e direta entre outro sistema eleitoral portanto que permitisse uma relação direta entre o representante e o representado quem é que sabe tendo um certo partido sendo um certo partido quem são os seus representantes no parlamento é complicado não havendo círculos uninominais não sabe quem é que está lá para nos defender quem é que defende o método de Coimbra no parlamento por exemplo só para ter um problema aqui da cidade de vez em quando nós não temos aqui um deputado a quem a gente possa dizer bem o senhor se não defende o método de Coimbra nós vamos tirá-lo daí em princípio era assim que isto devia funcionar mas não funciona portanto ninguém se sente na direta responsabilidade de prestar contas ao cidadão e como não se presta contas não há esse sistema de prestação de contas os sistemas de revogação do mandato vejam o Chávez tentou criá-lo e criou-lo obviamente na Constituição a Correia também tem há vários países que têm sistemas de revogação do mandato mas na Europa não é uma coisa muito popular nas Constituições do Estado e é muito difícil de organizar no Estado onde eu trabalho nos Estados Unidos de Agosto a Dezembro fez-se uma revogação de mandato como é e está-se agora a eleger um e realmente é curioso porque fez-se uma revogação de mandato é preciso 600 mil assinaturas no Estado de Médici no Estado de Médici para fazer a revogação do mandato do governador e depois abre-se outras eleições bem e agora o grande risco que está é que seja outra vez outro conservador a ganhar as eleições mas isso é outra questão mas portanto onde é que falhou o modelo? o modelo começou por falhar na prestação de contas não foi tanto na autorização ele hoje falha na autorização obviamente por causa da sobreposição do constitucionalismo global que é dramático na Europa se analisarmos bem o que se passa na Grécia é exatamente isso a Grécia é só isso e não é nada mais e a Grécia tem um grande significado para nós que é o fim da tecnocracia e o começo da política finalmente estamos a ver que é possível a política recomeçar na Europa por se não que fez isso o que vai ser é tudo obviamente em aberto mas de todo o modo é aqui que está em meu entender uma ideia de prestação de contas que até agora se tem dito e sempre se disse que não é preciso outra forma de prestação de contas se não votar proximamente o governo portanto votou o partido tal ele não fez bem voto noutro o que acontece é que muita gente tem uma fidelidade ao partido que não tem nada a ver com o que ele desempenha portanto ele pode violar o seu programa mas quatro anos depois volta a votar mesmo há uma inércia umas formas de lealdade de família é como ser do esporte igual do Benfica ou na acadêmica quer dizer eles perdem mas a gente continua e quando existem no Flamengo ou no Botafogo portanto é esta exatamente a lógica que eu penso que tem mas estas crises que nós estamos a assistir e que são claras e óbvias hoje podiam nos levar a uma das duas situações uma das situações era fazer o que fizemos com o desenvolvimento na última aula eu depois de reivindicar todo o paradigma do desenvolvimento disse que tínhamos duas opções na frente ou desenvolvimentos alternativos ou alternativas ao desenvolvimento e mostrei uma certa preferência pela segunda a que eu designei por autodeterminação e portanto tentar mostrar que apesar do desenvolvimento ser algo que está tão metido na nossa pele que se calhar nós devíamos começar a pensar noutros termos para poder pensar o futuro podemos fazer o mesmo com a democracia? uma democracia alternativa ou alternativas à democracia? pois é é que neste caso a resposta é diferente neste caso eu prefiro democracia alternativa que a alternativa a democracia pois é até porque neste país vivemos e eu vim de 48 anos em ditadura mas é esta democracia que a gente quer? não é uma democracia alternativa e como sabem no meu trabalho é a passagem de uma democracia de baixa intensidade para uma democracia de alta intensidade em que é que ela consiste? primeiro não há democratização do Estado sem democratização da sociedade civil não pensem que nós democratizamos o Estado com mecanismos que se olham apenas para a sua origem se nós não democratizarmos a sociedade civil as relações familiares as relações comunitárias as relações da educação as relações do emprego do trabalho económico da área económica nós nunca democratizaremos a sociedade portanto nós temos que e isto é o princípio da democracia radical é exatamente isto a democracia do Estado é fundamental mas não há uma democracia do Estado que não seja também uma democracia da sociedade civil o que é que isto quer dizer? quer dizer que são formas de democracia não há democracia há democratização nós nunca atingimos um ideal de democracia nós fazemos processo de democratização e acontece por vezes e isto é que nos vai permitir fazermos análises contextuais do continente para continente se eu por exemplo não tenho nenhuma nem sequer a possibilidade de ter partido autónomo que tenha uma imprensa livre por amor de Deus democratizar esta esta relação é a coisa mais revolucionária do mundo não me venha falar nesta falar nesta se eu também não consigo trabalhar aquela ainda hoje o jornal trazia duas paivas de um grande escritor da guinéica autorial onde é o deles obviamente que eu estou exilado não posso falar de maneira nenhuma há um partido que só tem para além do partido que está no poder e do governo que está se tornando no poder há muitos anos décadas há um partido de oposição que tem um deputado e que não pode ter acesso aos médicos isto não é democracia nenhuma portanto temos que analisar os contextos até onde é que a gente pode ir nas tarefas de democratização o que eu dou a minha impressão é que elas têm que ser realizadas conjuntamente mas os patamares e os contextos de que se partem são muito diferentes esta é a primeira ideia segunda ideia para uma democracia de alta intensidade mas vocês vão ver melhor as teses e vamos discutê-la é que a democracia não existe sem estar em tensão com o capitalismo e uma democracia em meu entender verdadeira seria pós-capitalista não vou dizer socialista porque se calhar a palavra é muito boa porquê? porque de facto a democracia nas sociedades capitalistas não consegue democratizar a relação central das sociedades que é a relação entre capital e trabalho essa não se muda mas isso está a haver em Portugal as necessidades da empresa obrigam a baixar o salário pronto e baixa-se o salário porque é necessidade da empresa da economia e os portugueses sofrem os cortes dos salários e bem a troika vem dizer não é suficiente tem que baixar mais estão a ver portanto há aqui realmente uma ideia de que há aqui uma incompatibilidade nós estamos a viver em Portugal nitidamente um momento de incompatibilidade ou como é prémio ou uma incompatibilidade entre democracia e capitalismo os portugueses querem democracia mas o capitalismo não quer democracia ele pode dizer que quer democracia mas está a ruir está a destruir todas as condições da democracia não é verdade? isto é se eu realmente acabar com a classe média se as pessoas andarem a prismona na rua qual é o valor democrático do voto deste senhor obviamente vale tanto como ele como o outro mas estará ele disponível para ir votar? sim se puder levar a caixa das bolas para a porta das urnas do distrito e fazer pedir um bocado de esmola para poder alimentar-se o suficiente para saberem quem é que vai votar isto é que é democracia à qual caminhamos ou seja a tensão entre democracia e o capitalismo sempre foi grande o capitalismo nunca quis para distribuição social nem quer e muito menos agora o capitalismo liberado lucro máximo no mais curto espaço de tempo quaisquer que sejam os custos sociais quaisquer que sejam os custos ambientais é o modelo que está com isto a praça não é possível sustentar uma democracia é democracia para a minha surpresa não para a minha surpresa mas ficou por um lado mais tranquilo por ver que a democracia está a ter alguma mostrar alguma resistência mas a certa altura eu tenho medo com toda a franqueza que esta resistência desapareça porque as imagens que a gente já vai tendo é as imagens que esta contradição está a ser exatamente vencida totalmente pelo capital e é por isso que a gente tem as lutas contra a redução da pobreza para quê? a luta contra a redução da pobreza é uma burla como vocês sabem eu digo isto hoje na minha crónica da visão é para disfarçar a única luta que mereçaria a pena é a luta contra a concentração da riqueza que ninguém quer travar não se quer travar a concentração da riqueza vamos falando e entretendo o povo com a redução da pobreza que é zero a eficácia dos programas de redução da pobreza são zero porque a concentração da riqueza devem aumentar pode haver obviamente circunstancialmente de um país ou no outro alguma redução da pobreza mas é uma redução não sustentável se a bolsa família ou tira-se o pão ou assim o pinto as pessoas estão na miséria como estavam antes pior portanto a democracia nasceu desta tensão esta tensão é redistribuição social é tributação e redistribuição social criação das classes médias se ela está a desaparecer a tua democracia não está em tensão com o capitalismo de facto e é por isso que o Banco Mundial promove a democracia por todo o mundo porque a democracia que ele quer não é uma democracia com restrição social é uma democracia formal de partidos que é importante a formalidade é muito importante mas é evidente que não basta porque ela não assegura as condições do seu exercício para pessoas com fome não vão votar e isto estamos a analisar isto apenas por um lado digamos assim das desigualdades sociais mas há outro e este é que é o outro grande modelo a outra grande questão para além desta de criarmos a tensão de novo entre o capitalismo e a democracia temos que criar um modelo de democracia que não ceda ao capitalismo o que esta democracia está a fazer é que cede totalmente ao capitalismo e cede de uma maneira desarmante os próprios cidadãos estão em estado de choque não sabem muito bem porque têm muito medo têm muito medo portanto é muito difícil encontrar uma alternativa que possa ser suficientemente robusta para poder que em caso de contradição entre a democracia e o capitalismo seja a democracia que prevalece e não o capitalismo e isto a meu entender vai ser a dinâmica e vai ser a problemática das próximas décadas enquanto não sabemos se vai ter que passar por uma crise muito grande mundial ou europeia ou o que seja mas obviamente vamos passar por uma crise deste tipo porque o choque é de enfrentamento pleno neste momento de enfrentamento pleno e portanto as estruturas democráticas estão obviamente a ser a ser postas sob um stress que é excessivo um outro ponto que eu acho que é muito importante nós vermos aqui é a seguinte se queremos uma democracia de alta intensidade é que uma das coisas que prejudicou a democracia de alta intensidade já vamos definir um bocadinho melhor isso é que as unidades nacionais deixaram de ter poder transferiram poder para unidades transnacionais que não são verdadeiramente democráticas o caso da União Europeia é muito é muito claro a este respeito isto é as unidades políticas de cada país que tinham mais conteúdo democrático que têm a União Europeia do local à medida que se transferem poderes para a União Europeia como têm menos densidade democrática perde-se democracia também a nível nacional e é isso que nós estamos a assistir portanto as escalas da democracia nacional e regional estão neste caso concreto a ser um detrimento para a democracia podia ser oposto é aquilo que a gente tem defendido uma democracia dos cidadãos uma democracia efetivamente europeia com partidos europeus com formas de luta ser europeia com o Parlamento Europeu musculado com o Presidente da Comissão Europeia eleito pelos europeus etc seria outro modelo neste modelo não porque a União Europeia tem demasiados poderes para o conteúdo democrático que tem e é isto que está a causar o stress à nossa relação agora como é que se democratiza isto aqui esta é muito mais complicada porque aqui parecia que era só um golpe sabemos que não é já vamos ver mas aqui é evidente que eu não posso democratizar uma família quando todos a votar o que é que nós vamos comer ao almoço o que é que vamos comer ao jantar o que é que vamos vestir quando vamos passar nas férias não podemos fazer isso portanto a democracia tem diferentes formas tem que haver formas diferentes de deliberação e isto que a princípio parecia uma enormidade tornou-se uma coisa bastante mais forte e convincente num momento em que movimentos sociais organizações com outros horizontes simbólicos culturais vieram o seu protagonismo entrar na agenda política de alguns países com outras concepções da democracia e falo aqui obviamente dos povos indígenas da América Latina são obviamente um elemento muito importante como antes tinha sido importante as feministas digamos assim a agenda feminista transferiu transformou obviamente as agendas políticas mas também as formas de inclusão e as formas de participação cada momento de alargamento da cidadania alarga também e transforma a cidadania os movimentos indígenas têm vindo a reclamar que este modelo de democracia que nós temos é de baixa intensidade por outra razão é que como eu disse há pouco ela é monocultural e só admito uma unidade de intervenção política são os cidadãos que se organizam em partidos e em movimentos mas a maioria dos cidadãos são os cidadãos individuais e essa é que é a unidade aqui não votam em movimentos aqui votam partidos de indivíduos portanto o voto é individual não é? Ora bem comunidades indígenas comunidades ancestrais africanas comunidades ancestrais camporezas da Índia e de outros países têm vindo a dizer não há formas de chegar a resoluções democráticas que não passam pelo voto e muito menos pelo voto individual são formas de consenso são formas de voto coletivo são formas de direitos coletivos que é a grande transformação que as trouxeram também aos direitos humanos e portanto a democracia tem que entrar em linha de conta com a diferença cultural da pertença isto é nós não pertencemos ao mesmo país da mesma forma todos nós as mulheres têm a sua forma de pertença os urbanos os camponeses e os indígenas sobretudo na América Latina e também na América do Norte embora aí tenham sido totalmente dizimados pelo menos nos Estados Unidos ou quase totalmente dizimados eles têm uma identidade cultural e política que faz com que tenham organizações que consideram democráticas mas que não passam pelos modelos liberais da democracia liberal portanto exigem que nós consideremos dentro da democracia outras formas de exercício democrático e é aqui que entram duas ideias fundamentais uma é que a ideia da demodiversidade isto é nós não precisamos apenas de biodiversidade precisamos de demodiversidade aceitemos que há várias formas de exercício democrático e a Constituição da Bolívia é claro a esse respeito democracia representativa participativa e comunitária três formas de democracia não uma e nós como eu tenho dito nós tínhamos mais demodiversidade nos anos 60 do que temos hoje nos anos 60 havia a democracia parlamentar liberal havia a democracia popular havia a democracia desenvolvimentista e desde os anos 80 para cá temos apenas a democracia liberal parlamentar e não temos mais e esta obviamente que é uma das linhas em meu entender que pode contribuir para uma democracia de alta intensidade que seja mais rica na inclusão porque as formas de inclusão na cidadania podem ser excludentes se obviamente as regras de inclusão não forem elas próprias também sensíveis à diversidade cultural e isto é que é o grande problema da inclusão dentro do processo democrático a outra grande e é o grande também o grande nó da democracia de alta intensidade neste momento é a questão da relação entre a democracia representativa e a democracia participativa porque é um problema novo quer dizer teoricamente é um problema antigo como problema político é um problema novo porque a democracia a diferença como sabem entre uma e outra é que na representativa os cidadãos não tomam decisões mas elegem os decisões na democracia participativa e muito mais ainda na democracia direta os cidadãos tomam as decisões é possível encontrar modos de articulação entre as duas formas de democracia essa foi a grande inovação da América Latina e particularmente do Brasil a partir dos anos 90 com os chamados orçamentos participativos e hoje conselhos de saúde conselhos de educação conselhos vários com problemas muito grandes mas que visam todos eles combinar formas participativas com formas representativas e isto do meu entender como é que isto surgiu isto surgiu basicamente por resposta àqueles problemas que eu vos tinha mencionado é que a democracia liberal tem vindo até agora porque eu penso que agora nem esse papel ela está a desempenhar tem vindo a desempenhar bem o papel da autorização mas não tem vindo a desempenhar bem o papel da prestação de contas e os orçamentos participativos surgem para fortalecer a prestação de contas então vamos criar um orçamento participativo onde há elementos de representação porque é preciso eleger por exemplo delegados do orçamento participativo mas que os cidadãos estão muito mais próximos da decisão são os seus que os conhecem bem que estão a tomar decisões concretas sobre a creche sobre a estrada sobre o jardim sobre o centro cultural e portanto não são as obras que estão mais visíveis como estão mais visíveis no não cumprimento e aqui se vem ajudar uma das mais interessantes discrepâncias entre a democracia representativa e a democracia participativa é que na democracia representativa o cidadão tolera muito mais o incumprimento que na democracia participativa e vocês veem nos meus textos de Porto Alegre como eu explico exatamente isso isto é na democracia representativa tu eleges um partido tal ele não cumpre mas quatro anos depois vai votar o mesmo na democracia participativa nos estudos que eu realizei em Porto Alegre foram decididas obras não se fizeram obras no dia seguinte nesse ano no ano seguinte ninguém foi às reuniões porquê ir às reuniões? a gente perde tempo estamos a trabalhar às reuniões são à noite temos a nossa família a gente vai lá porque acha que aquilo tem vantagem se realmente não vemos as obras feitas é porque foi uma burla claro que no caso de Porto Alegre não era uma burla é que não havia dinheiro e aí realmente os políticos na altura devem ter sido mais francos nós vamos instalar aqui o sistema mas temos muito pouco na altura o orçamento de investimento era 5% imagina 5% do orçamento da Câmara do município era para distribuir é muito pouco as pessoas já estavam cheias de carências e foram a votar uma série de coisas depois nada surgiu como eu digo no texto no ano seguinte havia mais membros do governo nas reuniões do que propriamente cidadão tiveram para lançar tudo imaginem o que seria esta reação na democracia representativa se realmente as pessoas dissem de uma maneira transparente votei para isto mas foi para ali qual é a outra opção revogação do mandato suposto haveria aí certamente revogações do mandato não poderia ser de outra maneira e eventualmente poderia haver outras medidas como por exemplo as do referendo como por exemplo consultas populares que permitissem a cada momento os cidadãos fazerem um cheque das políticas porque é que isto é tão importante porque países como estas novas constituições da Bolívia e do Ocador até criam um poder constitucional novo que é o controle social que é para os cidadãos terem instrumentos para a prestação de contas o grande problema hoje é que o político não presta conta a quem o privilegio e isto é o fim da democracia tal e qual a gente a conhece há uma certa impunidade que resulta exatamente destas questões que eu vos partilho a referir e portanto como é que eu dizia se realmente nós votamos sempre sobre coisas que são cada vez mais necessárias obviamente se trivializa a participação a participação trivializa-se e a política trivializa-se porquê que é nos últimos 20 anos que surgiu o conceito de política espetáculo não havia antes a política espetáculo é a personalização do líder político é o novo populismo mediático só se olha para a pessoa se é bonito se é feio se é isto se fala bem se não fala bem e depois esta indução da personalização arrasta as outras da sua vida pessoal anda com aquela anda com aquela com aquela qual é o conteúdo ideológico? a perda total das diferenças ideológicas e isso é o outro empobrecimento portanto nós temos que repolitizar a sociedade para repolitizar a sociedade nós temos que encontrar formas não de abandonar a democracia representativa mas de lhe dar mais força eu neste momento não vejo outra que não seja para já fortalecê-la com muitos mais mecanismos de participação sejam referentes sejam conselhos sejam órgãos de controle social sejam orçamentos participativos qual é o grande problema disso? é um problema de escala isto é até agora nós não fomos capazes de encontrar mecanismos participativos a nível nacional portanto organiza-se o orçamento participativo a nível local a nível do município mas a nível nacional continua a corrupção de sempre o fisiologista de sempre estão a ver? e isto é que é muito difícil porque não é tecnicamente impossível mas é politicamente é tecnicamente impossível é complicado e vários o têm tentado implementar quer dizer desenhar modelos de participação mecanismos participativos fariam que o orçamento nacional do Estado fosse sujeito a uma participação participativa ora imaginem o que é que eu estou a dizer se tiver aqui um senhor próximo da troika ali à porta dizer que é louco o que é que este impenso está a dizer? que os cidadãos vão decidir como é que é o orçamento quem decide somos nós nós é que decidimos eu tenho que dar razão eu posso ser louco agora eles não são democráticos obviamente é outra coisa isto não é democracia eu sou louco mas isto também não é democracia estamos obviamente compensados uns com os outros a riqueza da democracia é quase a riqueza do desenvolvimento vocês lembram-se que eu comecei por dizer que o desenvolvimento antes de eu começar a optar por alternativas ao desenvolvimento que é uma transição difícil no meu trabalho passámos por muitos adjetivos o desenvolvimento sustentável o desenvolvimento democrático sustentável o desenvolvimento humano etc etc vejam os nomes que há para a democracia democracia parlamentar ou liberal democracia por consenso democracia direta democracia participativa democracia cosmopolita democracia do consenso ou sexto nós temos hoje uma série de adjetivos que visam inclusive a democracia radical democracia participativa que visam fortalecer o conceito de democracia democracia eu tenho que vos dizer que nós vamos ter que realmente trabalhar este adjetivo que eu não vejo alternativas à democracia ou se as vejo não as quero ver ou não gosto do que vejo agora todo este modelo que eu estou a propor é um modelo que para democratizar as duas vai obrigar a uma grande atividade a minha ideia é que a relação radical só realmente se democratiza se houver democracia aqui e portanto daqui tem que ir a força mas aí choca exatamente com aquilo que eu tenho de dizer isto é que é o grande problema é a antinomia é que esta sociedade civil como é realmente um conjunto de disputismos não é uma sociedade civil são as três sociedades civis que eu não estou a falar a sociedade civil íntima a sociedade civil estranha e a sociedade civil incivil os negócios do Miguel Reuters em Angola estão na sociedade civil estranha íntima obviamente são privados não é com política está lá com empresária e quem diz ele diz todos os outros mas é tão próximo do Estado que é íntimo dormem na mesma cama estão nos mesmos coisas é muito difícil geralmente separar embora seja um privado é outro público mas nós andamos por aqui estamos a só ter alguns direitos etc quando a gente sai daqui vai para a limpa estação e ver as pessoas deitadas não enxerga sem fome cheios de fome e a pedia desmola eles estão por aqui estão numa sociedade civil e eles estão num tal fascismo social eles estão num Estado de natureza não estão propriamente a participar ativamente na grande no fundo as teorias dos anos 70 tinha alguma razão é que estes indivíduos não têm necessidade da democracia porque têm os privilégios a democracia é um estômago de alguma maneira e obviamente que eles não saem do poder porque eles são todos em chantagem e eles estão resolvendo vocês podem imaginar o que é que uma saída de milhão de euros se deveria ir para a sua vida ele iria contar todos os detalhes da vida dele porque o sabe todos e muita gente o sabe até eu que não sou do partido por isso é que o passo a escolher e só sai sempre de vontade mas claro e se ele fala não vai sair mas estou a dar este exemplo para vocês verem que a teoria política também tem alguma relevância para o concreto mas isto é a mesma coisa no questão do Brasil ponham lá a mesma coisa e vocês pensam exatamente o outro porque é que o José Dirceu apesar de todas as malandrizes todas nunca foi posto de mata verdadeiramente pelo PT e está a sempre regressar ao adivínio do PT porque o José Dirceu tem o Lula na mão e a dele mas depois claro a gente sabe porque fez muita coisa feia com as quais eles fizeram muita coisa bonita isso é tão certo é isto ora bem isto é que é o difícil porque no momento e isto aqui é que é a verdade da teoria dos anos 60 é que a sociedade se deu estranha era a sociedade das classes médias não têm privilégios mas também não estão em condições deste tipo isto é como é o suficiente tem informação suficiente tem cultura suficiente para votar para participar activamente e para entender as questões que lá estão porque têm capacidade de fazer tem disponibilidade mínimo por isso a teoria dos anos 60 não era uma teoria totalmente descabelada a ideia de que realmente só uma sociedade só uma ou uma classe média é que aguenta uma democracia e se virmos bem ela está a ser aprovada pela crise europeia todos os problemas que estamos a ter aqui na democracia os Estados Unidos é a mesma coisa obviamente ainda elevado porque nós quando podemos é preciso ser bilionário para ser candidato a presidente da república imagina-se isso é democracia não é devíamos ter uma lei de financiamento público dos partidos não devia haver financiamento privado dos partidos é outra das grandes recomendações para uma teoria de uma democracia de alta intensidade o meu querido amigo Tato Sugero tentou fazer uma reforma política e lutar por isto mas não conseguiu obviamente no dos Estados Unidos hoje uma empresa uma multinacional é considerada pelo Supremo Tribunal de Justiça a um indivíduo e como é um indivíduo pode contribuir o seu indivíduo agora imaginem a Goldman Sachs que antes tinha que controlar o que contribuía agora pode contribuir o que quiser o que é que a Goldman Sachs pode fazer contribuindo para pôr na Casa Branca o candidato que ela quer é que é democracia ora bem eu acho que nós temos que nos cada vez mais compreter declarar que se realmente a questão não é alternativas à democracia e pode haver estudantes aqui que acham que há uma alternativa à democracia mas como nessa altura a gente tem que saber o que é se for uma democracia alternativa não pode ser esta a grande tarefa é democratizar a democracia é aquilo que eu tenho a grande tarefa é democratizar a democracia é transformar a democracia em processo de democratização cada vez mais avançados portanto eu penso que desigualdade e monoculturalidade são os dois grandes princípios que estão a ser questionados a desigualdade social para a média com todas as consequências que tem na cara até perverso da democracia e por outro lado desta democracia real e por outro lado a monoculturalidade está a impedir obviamente que as diferentes formas de pretensão emergem no Brasil mata-se um gay cada dois dias homossexual é estatística é aliciado aqui em Portugal não conheço a estatística mas provavelmente onde é o homem colónio não sei talvez seja mas esta é a estatística a que eu tive acesso muito recentemente os massacres da Bahia aos jovens negros todos vocês os conhecem portanto há aqui um fascismo social que está implícito porquê? porque não se reconhece a diferença seja racial seja sexual seja orientação sexual seja religiosa porquê? porque não foi democratizada a relação ao ex-votado e portanto não estando a ser democratizada a relação horizontal a democratização da relação vertical é sempre coxa é sempre limitada e portanto não pode avançar muito mais portanto eu penso que do nosso ponto de vista obviamente que há aqui muita coisa que eu me fiquei pelo caminho porque não tenho tempo de 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 explicar mas que mostram bem os perigos que a gente está a correr há uma cidadania bloqueada há uma cidadania truncada há uma cidadania subordinada que está a aumentar e estes modelos estão a aumentar portanto nós podíamos dizer o seguinte bem se calhar isto é a alternativa é a revolução se calhar nós estamos no momento em que as democracias foi assim vai mar descaracteriza-se a democracia traz-se uma crise social muito grave que no vai mar não foi a inflação mas foi o desemprego há de haver a certo momento não tem que ser um indivíduo um Hitler pode ser um grupo pode ser um partido como estão a surgir na Europa mas é a degradação do jogo democrático que pode levar efetivamente a qualquer tentativa de uma alteração que pode ir para a extrema-direita ou poderia ir para a extrema-esquerda a grande a grande oscilação é essa nós temos vivido como eu sempre tenho dito em um período que é demasiadamente formaturo para ser pré-revolucionário ou até demasiadamente tardio para ser pós-revolucionário por qualquer destas duas razões a revolução não está na agenda agora o empobrecimento total da democracia pode levar a um outro assunto revolucionário agora será de tipo diferente neste momento na América Latina como vocês sabem a combinação da revolução com a democracia levou-me a um outro conceito de democracia revolução bolivariana revolução cidadã revolução comunitária na Bolívia que é o quê? são rupturas que ocorrem por via democrática portanto é uma combinação entre democracia e revolução o que é que está a dar-se? é que revolução há muito pouca e democracia também não há muito este é o grande problema mas é uma inovação significativa porque nunca ninguém pensou que se pudesse usar o conceito de revolução num contexto democrático e portanto para fortalecer a democracia e não para destruir a revolução não como oposta à democracia porque como você sabe as primeiras revoluções foram todas feitas em nome da democracia e dos direitos humanos obviamente foi só depois da revolução russa que essa alteração veio a ser feita portanto estas são as questões em que a gente está e há uma que é a final que é aquela que nós que eu vos queria chamar a atenção para um momento em que estamos a caminho do Rio mais 20 e na próxima semana eu também irei para o Brasil por causa disso é realmente em que medida é que também estas formas de práticas estão a surgir e a levantar um outro problema é que elas impedem de pensar o longo prazo e há muitas questões hoje na sociedade aliás elas estão hoje a funcionar num curtíssimo prazo é o prazo enquanto vai e vem a troika é o prazo enquanto sai uma estatística do Instituto Nacional de Estatística e vem a próxima é o espaço entre o relatório do Banco de Portugal e o próximo relatório do Banco de Portugal é assim que o chega à política hoje mas podemos com isto resolver a questão ambientada por exemplo para não falar nas outras questões que tenho vindo a dar-lhe alguma a centralidade a questão da desigualdade social e o não reconhecimento da diferença nós estamos perante a situação dos limites físicos da carga da capacidade de carga do planeta estes modelos democráticos vão conseguir dar uma resposta tudo indica que a conferência do Rio vai ser um retrocesso em relação a tudo aquilo que existiu até agora exatamente porque o tal poder económico e poder político encontraram uma forma de entendimento ouvimos obviamente que esta crise da democracia pode levar como eu disse a alternativas à democracia mas de novo eu lembro aquilo que já vos lembrei aqui há algum tempo e que é bom que tenham sempre na vossa cabeça é que nem todas as organizações da sociedade civil são boas para a democracia o tal conceito do bad civil society a má sociedade civil as formas de organização da sociedade civil que foram organizadas exatamente para destruir a república de Weimar e nós já temos em Portugal como na Europa muitos não são apenas partidos são associações de sequinébos de neonazis de outros de extrema direita que andam por aí por enquanto relativamente agafados porque há outras maneiras em Portugal de canalizar o voto de protesto noutros países não existem porque é que há extrema direita na Holanda e não há extrema direita em Portugal é porque o voto de protesto em Portugal vai para o Partido Comunista que ainda é um partido credível para canalizar o protesto social talvez não seja uma opção política para muita gente que vota nele sobretudo quando ele não entra na negociação europeia mas é muito forte como voto de protesto precisamente ora bem outros países que não têm isso votam na extrema direita como é o caso da Holanda a Grécia obviamente é outra solução porque também aí o Partido Comunista Grego ainda é mais radical do que o Português numa posição anti-Europa mas eles estão na Europa e não querem sair da Europa porque já sabem que no dia seguinte sobretudo as classes médias os seus perfumes custarão cinco vezes mais obviamente e quem diz os seus perfumes diz tudo aquilo que têm de importar seja o cigarro seja o que for e portanto é um horizonte extremamente difícil para as classes médias porque há muita gente que já não tem muito a perder com a saída estão na rua a pequismola obviamente que para comprar produtos que se forem obtidos no mercado interno desvalorizam cinco vezes também desvalorizam o produto cinco vezes mas todos aqueles que têm componentes de importação é uma devastação total imagina quanto é que esta brincadeira não vai custar se Portugal saiu do erro bem muito obrigado foi um gosto enorme obrigado